Pois é, pessoal, eu acho que ainda vão escrever muitos tratados de psicologia e sociologia acerca do Tinder, tá? É uma grande invenção social, uma grande experiência social o Tinder, né? E acaba expondo algumas das características que sempre existiram na sociedade, na verdade, mas que acabam ficando exacerbadas por lá, né? O caso aqui é um rapaz lá de Goiânia, um empresário de Goiânia, que botou lá os requisitos por uma mulher no Tinder e as mulheres ficaram injuriadas, né? Como se mulheres não fizessem a mesma coisa e, às vezes, até pior no final das contas, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dom Sandro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha a história aqui. O cara foi lá e fez uma... Entrou no Tinder. O Tinder, pra quem não sabe, é um aplicativo de paquera. Você entra, cadastra um perfil lá, bota uma foto ou outra sua, diz como é que você é, diz o que você procura. E daí, o que o aplicativo faz? Ele te mostra fotos de pessoas do sexo oposto. Eu não sei se o Tinder tem coisa também de homossexualismo, se você pode escolher o que é homem, não sei o que lá. Eu confesso que eu não tenho conta no Tinder, então não sei dizer. Mas você entra lá e aí você mostra, por exemplo, você se cadastrou com um homem que está buscando mulheres, ele mostra a imagem de mulheres lá. E aí você tem uma mecânica que se você jogar pra esquerda, é que tá ok, se for pra direita, que você não quer aquela mulher. Ou o contrário, não sei. Então você vai escolhendo as mulheres que você quer. E se der match, o que é der match? É você ter feito isso com a mulher. Você ter gostado da mulher e a mulher também ter gostado de você. Aí o Tinder permite que vocês batam um papo ali, tem um bate-papo. E aí vocês podem combinar alguma coisa. Quem sabe sai alguma coisa dali. O pessoal adora isso daí. Muita gente usa isso pra ter encontro e coisa e tal. E funciona, é uma coisa bacana. Agora, é verdade que como é a situação na sociedade como um todo, a nossa sociedade biologicamente é estruturada dessa forma. Por quê? Porque o custo de uma relação pra um homem é muito mais baixo do que o custo da relação pra mulher. Pro homem, meu amigo, ele pode ter uma mulher hoje e amanhã ele pode ter outra, pode ter outra, pode ter outra. E a mulher pode fazer isso também com vários homens? Pode também. Mas o fato é que a mulher tem o risco da gravidez. Se a mulher engravidar, isso gera um problema pra ela. A criança tem um custo muito grande. Então, biologicamente, a gente acabou evoluindo dessa forma. Então, o homem, em princípio, topa qualquer coisa, meu amigo. Ah, tá andando ali e... né? Vambora. O homem não tem muita frescura com relação à mulher. A mulher, por outro lado, ela tende a ser mais seletiva. Então, ultimamente, na nossa sociedade, quem escolhe o parceiro, em última análise, é a mulher. O homem fica tentando atirar pra tudo quanto é lado. Aqui, colar, colou. E é assim que funciona no Tinder também. Tipicamente, os homens no Tinder dão ok pra todo mundo. E aí, a mulher que topou aqui e falou, não, essa daqui, esse cara que eu gostei. Aí, pronto, o cara dá em cima da mulher, né? Não é nenhuma novidade. Isso sempre aconteceu na história da sociedade humana, né? Sempre foi assim. A mulher que escolhe o homem. Só que, é lógico, você tem uma outra situação hoje em dia, que é o seguinte. Essa espécie de contrato, vamos dizer assim, entre homens e mulheres, quando você quer uma relação monogâmica, evoluiu exatamente dessa forma. A mulher tem o custo da gravidez, de possivelmente ter um filho daquela pessoa, e o homem, em troca, ele entra com o dinheiro na relação. Ele que é o cara que sustenta a casa. Ou foi assim durante muito tempo na nossa sociedade, né? Hoje em dia não é mais tanto assim, mas ainda tá cheio de gente aí que tá meio apegado a isso. Tem muita mulher cujo sonho é encontrar um cara que cuide dela, que dê dinheiro pra ela e pronto. Não faz questão de nada que não seja estar numa vida bacana lá com o dinheiro do cara. E tem muito cara que procura também mulher desse jeito, né? E aí o cara meio que inverteu essa história aqui. Ele é um empresário em Goiânia, eu não sei se ele tem muito dinheiro ou não tem dinheiro, pode ser que ele tenha dinheiro. Se ele tem dinheiro, eu tenho certeza que vai ter mulher topando isso daqui, né? Aí ele fala o seguinte, que ele quer uma mulher sem filhos, não fumante, concurso superior, sem vínculo com ex-parceiros, não pode ser acompanhante, enfermeira, advogada, revendedora de automóveis e imóveis, aeromoça e psicóloga, magras, em idade fértil, que não sejam feministas, esquerdistas, vegetarianas, rodadas demais e ateias. Não devem trabalhar nos fins de semana e ter algum problema psicológico. Ih, caramba, não podem ter acesso de estética facial. Aí ele tá dizendo muita maquiagem, né? Ele não quer uma mulher com muita maquiagem. Olha só, o cara tá sendo honesto, o que ele quer é isso daqui, né? Assim, aí a mulherada não gostou. A mulherada falou, não, que absurdo. O esforço pra dizer que não gosta de mulher, não sei, que ela não entendia o lance da enfermeira, advogada, vendedora de imóveis, com problemas emocionais e coisa e tal. Ele eliminou 99% da população mundial. É verdade, mas o que ele tá fazendo é tipicamente o que as mulheres fazem. As mulheres têm esse tipo de controle também, né? Ele expôs ali, mas você pode ter certeza que nem sempre a mulher expõe tudo o que ela espera no homem, mas ela tem critérios que são extremamente rígidos também pra homens, né? Tem muita mulher que não gosta de homem mais baixo, que não gosta de homem gordinho, que não gosta de homem careca. Eu sei como é que é uma tristeza essa coisa. Mas, enfim, eu acho plenamente justo. Ninguém é obrigado a ficar com alguém que não goste da forma física da pessoa. A escolha tem que ser algo que os dois lados estejam confortáveis, né? Enfim, o que eu acho engraçado... Por que chamou tanta atenção o caso do perfil desse cara? Porque ele inverteu a lógica, né? A lógica sempre é a mulher escolheu o cara e ele botou aqui uma lista que, caramba, realmente é uma lista bem restrita, né? Não vai conseguir ninguém? É possível que não consiga ninguém, mas de repente ficar sozinho é melhor do que conseguir alguém que não tá também, que não te agrada, né? Então, talvez essa seja a opção dele, né? Vai entender qual é a lógica, né? Dependendo, eu digo uma coisa pra vocês, dependendo do quanto de grana que ele tenha, eu não tenho dúvida nenhuma que alguma coisa ele consegue, viu? Talvez não consiga todos esses itens aqui, mas... De repente também ele fala aqui, mas não exige 100% disso, pode ser alguma coisa intermediária. Enfim, o grande choque que o pessoal sentiu foi esse, porque normalmente o papel de selecionar é da mulher, não é do homem, né? As mulheres ficaram injuriadas com isso. Como assim? Não tá querendo ninguém, coisa e tal. É, bom, direito do cara. Ninguém é obrigado a dar match com o cara, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau.